Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Pois é, parece que microtransações é uma coisa que não vai acabar tão cedo. Por mais que a gente reclame, faça estardalhaço, jogos sejam extremamente odiados, eles não aprendem. Jogos aí saem com microtransação, a galera faz, tenta ali fazer uma microtransação mais tímida, mas que no fundo está cheio de coisa ali para modificar o jogo, para fazer você comprar. Pois é, a gente teve o boom das microtransações, quer dizer, dos ódios à microtransação com o Star Wars Battlefront 2, que todo mundo já está careca de saber o que aconteceu com esse joguinho aí. Um jogo que tem um potencial, um jogo que é bom, tem gráficos bonitos, mas que foi totalmente alterado para simplesmente você demorar horas e horas, mais especificamente umas 40 horas, para você conseguir, por exemplo, jogar com algum personagem famoso da franquia, o Darth Vader da vida, por exemplo. Ou se você desembolsasse uma boa grana, mas o jogo já era pago, você tinha que desembolsar mais dinheiro para jogar uma das coisas principais do jogo, que era personagens Star Wars. Que absurdo isso aqui. Esse aí foi o boom da microtransação, mas existem vários jogos aqui que tinham potencial, ou que pelo menos podiam ter potencial, e que foram arruinados por essa tal da ganância. Eu prefiro que aumente 10 dólares no preço final dos jogos, do que jogos enxotados de microtransações, porque isso daí é um absurdo das práticas dos videojogos. Então vamos falar de microtransação aqui, jogos que foram arruinados por essas práticas malditas que não saem, mano. Que coisa ruim, mano. Eu acho que o grande alvoroço que até me deu a ideia de fazer esse vídeo foi o novo recém-lançado Ghost Recon Breakpoint. O jogo aí de shooter, que tem vários elementos aí de looter agora, é um jogo que, particularmente, eu não curto muito. Mas tem uma boa gama de fãs aí. O jogo, além dele sair com alguns grandes problemas aí de bugs, Ubisoft. É, o jogo tá quebrado em vários aspectos aí, muita gente tá reclamando dos bugs aí. E parece, né, que eles colocaram mais gente na equipe pra planejar as microtransações do que planejar fixar, consertar bugs do jogo. Porque o jogo tá bugado, mas as microtransações funcionam que é uma beleza. Você não vai comprar e não vai bugar. Vai chegar o item lá que você comprou, o dinheiro vai entrar direitinho. Pode ficar tranquilo. Pois é, o jogo tá sendo bem odiado porque ele está sendo bem massivo nas microtransações. Como se não bastasse já ser um jogo pago. E muito bem pago, por sinal. O jogo tem várias edições, desde a edição standard, que vai de R$180 nos computadores, a R$200 e poucos nos consoles. Até a versão Ultimate, que dá um passe de um ano e alguns itens extras. Que, pasmem, mano, custa de R$300 a quase R$500, dependendo da plataforma que você compra este bonitinho aqui. E dá pra ver que a galera não ficou muito satisfeita, né? É, e daí que você compra, mesmo a versão Ultimate pagando R$500, você não tem tudo o que tem no jogo. Porque muitas das coisas lá, como até coisas ali de outfits, roupas que você tem em skins do jogo, que você tem que comprar. Mas não é só skins que o jogo vende. Embora que eu ainda não concorde muito assim, que venda skins em jogos pagos. O jogo é simplesmente tudo. Tudo que tem no jogo, simplesmente, você pode comprar armas, carros, helicópteros. Mano, quase tudo que tem no jogo você pode comprar. E também tem os clássicos, né? Quando você vê aquilo, você já fala, mano, o jogo tá artificialmente feito. Os clássicos poupadores de tempo. Que você compra o pregrades pra arma, essas coisas. E é óbvio, né? Que ninguém é besta. Que eles não lançam o jogo planejando ali, você jogando normal. Eles lançam o jogo com uma dificuldade artificial. Um farm excessivo, um grind excessivo. Você tem que ficar várias e várias vezes fazendo a mesma coisa. Pra poder conseguir uma arma, um item. Pra forçar, mais ou menos, o jogador, né? Ir lá e desembolsar um dinheiro pra conseguir algo mais rápido. Um carro que ele tá querendo muito. E etc. A gente sabe que isso acontece. Então você vê poupador de tempo no jogo. Você já sabe que ele está sendo artificialmente feito. Para enrolar mais você. Você fica mais tempo ali sofrendo. Enquanto quem compra, consegue tudo. Então, é um jogo que tá sendo muito criticado pelas suas microtransações. Além mais dos seus bugs, que chamaram mais atenção. Eu acho que foi um stonks ali da Ubisoft, né? Vamos lançar a microtransação que ninguém vê os bugs. Mas não funcionou não. E aí, Ghost Recon é um dos piores jogos desse ano aí. Por causa dessas práticas abusivas. Bem, eu já tô cansado de falar aqui que jogos de esporte, infelizmente, eles são feitos 90% Crash Grab. Quer pegar o seu dinheiro da maior forma possível. Isso se prova com jogos sendo lançados todos e todos e todos os anos, irmão. Sim, também envolve uma questão contratual, eu acho. Tem que pagar coisa pra jogador, time, etc. Infelizmente, isso é bem chato. Eu já falei aqui até no vídeo de FIFA. Mas que eles lançam com pressão full todo ano e com pouquíssimas modificações. Isso não acontece só com o FIFA. Isso acontece também com o jogo de basquete, o NBA. Que não é tão popular aqui no Brasil igual FIFA, mas eu acho que todo mundo conhece. E o jogo já foi um grande estardalhaço. Porque os caras foram ou burros, ou não sei porquê, que fizeram isso. Eles mostraram logo no trailer do jogo as mecânicas do jogo de conseguir jogadores, por exemplo. Cartas de jogadores, né? Que tem jogadores mais fortes, etc. No puro gambling, no puro mesmo caça-níquel bonito e pomposo. Sério, cara. Eu não sei porquê que eles fizeram isso. Porque muitas das empresas mostram o trailer do jogo bonito e tal. Mas não mostram as microtransações. Chega a surpresinha lá, igual um boleto no final do mês. E aí você vê que o jogo já tá recheado. E aí você vê, né? Pela reação do público, que não gostaram muito, né? Das microtransações nesse jogo. E ainda, né? O jogo tinha classificação de 3 anos de idade. E se você for ver o trailer do NBA 2K20. Ele simplesmente tá recheado de coisas de cassino, mano. Seja joguinhos de cassino, roletas. Tudo pra você conseguir itens e prêmios. E claro, cada cantinho do jogo. Coisas pra você gastar com microtransações e dinheiros reais. Pra você conseguir mais fáceis alguns jogadores. Mais coisas, regalias no jogo. Isso daí, obviamente, né? Com um sistema aí de manipulação total do jogo. Pra fazer você gastar. Vai ficar mais difícil você conseguir um jogador. Como tinha coisas que, por exemplo. Você tinha que ganhar o jogo mil vezes. Ter mil vitórias ali. Pra você conseguir uma coisa rara no jogo. Era bem absurdo isso aqui, mano. E o estranho que denunciaram isso. Que na época, né? De Pokémon. Pokémon, quem jogou o Pokémon lá do Game Boy. Você tinha uma partinha ali do jogo. Que você podia jogar um cassino. Aquele cassino ali, tipo. Não tem nada a ver com microtransação nem nada. Era só um cassino dentro do jogo. Você podia ganhar umas coisas dentro do jogo mesmo. Isso daí foi motivo. Pra colocarem uma faixa etária do jogo maior ainda. Máximo NBA 2K20 não, mano. É quase um cassino online. Mascarado de basquete. E que tá liberado pra crianças de 3 anos acima. Ensine seu filho a apostar. Porque é isso que esse jogo tá dizendo. Eu sempre fui muito fã da franquia Deus Ex. É um RPG bem completo. Com histórias ótimas. Cyberpunks ali. Pessoas colocando partes robóticas no corpo. Questões políticas, etc. É um RPG bem completo. Que você tem bem ali decisões. E coisas que você pode fazer no jogo. Mas eu confesso que eu dei uma leve broxada. Quando lançou o Deus Ex Mankind Divided. Porque o jogo simplesmente tinha umas microtransações bem chatinhas. Tá. Não é no nível dos jogos que eu falei anteriores aqui. É um pouco menos pior. Mas ainda assim é... Ruim. Porque esse jogo, Deus Ex. Ele era como um pay to win. Só que um pay to win single player. Então... É como se você usasse hack no jogo. Só que aqui você paga pelo hack. Porque o jogo tinha as simples microtransações. De você poder comprar slots de argumentação do personagem. Então você comprava... Como se você comprasse mais experiências. E créditos dentro do jogo. Isso daí, né. De acordo ali com a empresa. Eram itens. Eram packs ali. Para os jogadores um pouco mais apressados. Sei lá. Você não tem muito tempo para jogar. Você tá um pouquinho corrido. Você quer ver logo a história. Você quer zerar o jogo. Então compra aí um packzinho. Para você dar um boost na sua XP. Para você ficar um pouquinho mais forte. Né, amigo. Ou simplesmente você compra créditos aí do jogo. Dentro do jogo. Moedas no jogo, né. Para você comprar o que você quiser. Itens melhores e etc. Né. Mas é óbvio que o grande problema disso. Não é o fato de você escolher ou não. Se você quer deixar o jogo mais fácil. O problema é que a gente sabe que isso altera o jogo artificialmente. Se não tivesse as microtransações. Provavelmente o jogo não seria tão mais penoso. O par em alguns aspectos. Então sempre vai ocorrer essa artificialização. Caraca. Consegui falar essa palavra sem gaguejar. E aí, né. Faz que quem não paga. Acaba tendo que jogar um jogo com um nível de ganho de experiência e dinheiro artificialmente criados. Aí ele acaba que não fica balanceado. E é muito ruim isso, velho. Mas que em geral é até um jogo bom. Bonito graficamente. Eu não critico tanto. Não odeio tanto igual os outros aqui. Porque ele é um joguinho bom. E essa microtransação dele não ofusca tanto aí a desgraça. Mas se você for jogar isso aqui. Não gasta dinheiro com isso. Não ajuda essa prática não, gente. E por último nós temos o Assassin's Creed Odyssey. Que teve as transações ali até mais ousadas que o seu anterior, o Orange. E aqui eu até estranhei. Porque esse Assassin's Creed não teve muita gente fazendo estardalhaço. E olha que o jogo ele é bem recheado de microtransações. Assassin's Creed é uma das minhas franquias favoritas, cara. E eu gosto muito do Odyssey e do Orange. Mas essas microtransações meio que dão um pequeno desconforto. Tem microtransação estilo Deus Ex, de você poder comprar um pacote permanente, por exemplo, de experiência. Aí você tem 50% a mais de experiência. E o jogo é difícil de upar. Provavelmente foi feito pra poder você gastar e upar mais rápido se você quiser. Ele até te obriga, né? Ele tem um sistema que te obriga a você fazer muitas missões. Às vezes pra poder conseguir seguir na história principal. O que faz algumas pessoas talvez até ficarem um pouco entediadas. E quererem gastar nisso aqui. Mas não é só isso. Ele tem muita coisa, tipo, várias armas ali. Que você não consegue obter, às vezes, por métodos comuns. Eles têm armas bonitas e raras. Pacotes de armaduras belos e maravilhosos. Que você não vai conseguir, meu amigo, no jogo. Você vai ficar babando. E isso é bem ridículo, mano. Você pega um jogo tipo Skyrim. Que tem um set da Edra, por exemplo. Que é um set da hora. Imagina. Agora pra você ter um set da Edra, você tem que desembolsar em uns 15 reais. É. Eu ia ficar meio bolado. É exatamente isso que ocorre no Odyssey. Então ele tem vários pacotes de set. E tem a desculpinha, né? De que você consegue esses itens aí. De vez em quando você ganha uma caixinha no jogo. Que é como se fosse uma loot box gratuita. Que vem itens sortidos, né? Mas você nunca vai conseguir o que você quer facilmente. Você vai ter que jogar por muito tempo isso aqui. Então é uma microtransação bem ruim. Eu espero que eles notem isso aqui. E os próximos Assassin's Creed venham com menos. Eu sei que não vai vir sem microtransação, mano. É quase impossível, né? Mas que não venha tão abusivo assim. E com essa criação artificial de dificuldades pra você comprar mais pacotes de experiência. Até recursos e outras coisas no jogo eram vendidas. Que era bem difícil conseguir sem gastar dinheiro. E isso é horrível. E bem, esse aqui é o vídeo. Eu já falei de vários jogos ali que tiveram microtransações e etc. Mas esses aqui foram bem destruídos ali. E não apareceram nos outros vídeos. Então, eu não sei se eu posso considerar esse vídeo uma parte 2, uma parte 3. Enfim. Mas esse vídeo aqui não tem repetição de jogos que eu já falei anteriormente. Então, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo jogos que foram destruídos por microtransações também. E é nóis. Um beijo do popô. Abraço e fui!